Se tem uma pessoa que eu não faço questão de entrar num confronto, essa pessoa é Mário Celso Petralha. Por quê? Primeiro, eu admiro pra cacete o Petralha. É muito fácil a gente chegar aqui e reconhecer que o Petralha é o maior dirigente, diretor, enfim, como você quiser definir do futebol brasileiro. Porque ele realmente é. Existem vários cargos históricos que foram preenchidos por pessoas históricas. Vicente Matheus no Corinthians. Existem o Bruno Noro no Palmeiras, que foi o cara ali da Parmalat. Existem outros grandes presidentes na história do Flamengo, o Eurico Miranda no Vasco da Gama. Mas acho que ninguém é tão responsável pelo crescimento de um clube como Mário Celso Petralha. Petralha, quando fala que pegou o Atlético, um clube de bairro e transformou o Atlético nessa potência, eu acho que nem nesse sentido ele consegue ser questionado pela própria torcida, porque a torcida sabe o que era o Atlético e o que virou o Atlético. E eu acho que, no fundo das contas, o Petralha também sabe. A questão é que o Petralha é o cara dos negócios. O Petralha, em relação a negócios, é impressionante. A estabilidade que o Atlético tem hoje é impressionante. Os negócios que o Atlético faz e ainda segue fazendo, por exemplo, o novo patrocinador dessa temporada, os name rights dessa temporada, ainda são negócios que chamam muito a atenção. Então, assim, o sentimento em relação a Mário Celso Petralha é que a gente está falando de um gênio. Para mim, o maior profissional da história do Clube Atlético Paranense. Mas, Petralha, se tem algo que eu te peço nessa vida, é começa a reconhecer o valor dos técnicos, cara. Assim, eu sei que você tem a ideia de criar um padrão atlético, quase uma inteligência artificial, para, independente do nome que assuma o Atlético, o Atlético tenha a capacidade de andar com as pernas próprias. Eu acho isso foda. Eu acho que a ideia do head coach é muito boa. Mas, nada disso impede que você reconheça que um bom treinador faz a diferença e você sabe que faz, Petralha. E você sabe que faz. E bom treinador, eu quero deixar claro para vocês que não é treinador caro. Bom treinador é treinador com boas ideias. Ah, mas isso eu sempre apostei. Mais ou menos, Petralha. Mais ou menos. Quando você, por exemplo, permite a entrada do Paulo Turra como técnico principal do Atlético, será que você estava mais ouvindo o Filipão ou será que você estava mais entendendo quem assumiria um cargo estratégico dentro do seu clube? Porque a impressão que eu tenho é que ninguém sabia muito quem era o Paulo Turra a não ser o Filipão. Quando você aceita o retorno do Alberto, você tinha certeza daquilo? Ou quando você, sei lá, busca o Eduardo Barros para jogar o futebol de 2019, tendo o elenco de 2020? Eu acho que sempre nessas escolhas tiveram alguns parênteses importantes. Nunca foram escolhas totalmente coerentes. Isso com todo o respeito que eu tenho. Porque quando você acerta no estagiário, eu não consigo achar que é sorte. Eu não consigo achar que a escolha do Thiago Nunes foi sorte. Eu não consigo achar que a escolha do Wesley está sendo sorte. É competência também. Mas assim como as escolhas erradas são incompetentes. Da sua parte e da parte também dos treinadores que acabaram sendo escolhidos. Só que o Wesley, ele chega e ele prova ao professor, ao presidente, no caso Petralha, o professor Wesley prova ao presidente Petralha, que tendo respaldo, tendo a estrutura que o Atlético tem, tendo o elenco que o Atlético tem, um bom treinador faz as coisas realmente caminharem de maneira mais natural. O Wesley chegou no Atlético, mexeu taticamente. O Wesley chegou no Atlético, mudou a maneira da equipe jogar. Mas no final das contas, se tu levar em consideração, os jogadores são quase os mesmos. A estrutura tática, de certa forma, é até parecida. O Wesley, ele botou ordem na casa e deu um caminho. E é isso que um bom treinador faz. Um bom treinador pode ser nível guardiola? Pode ser nível guardiola. É difícil você achar um cara de nível guardiola, mas se você achar, eu vou querer que ele assuma o Atlético. Mas um bom treinador não precisa ser um super idealista com ideias que vão mudar o mundo. Isso você deixa pro Cazuza, sabe? Quem gosta de rock sabe da música que eu tô falando. Porque os idealistas, eu acho que eles têm uma importância muito grande. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, os idealistas, eles pensam mais do que praticam. E, por exemplo, Fernando Diniz pensou mais do que praticou. Então, você tem que trazer um estagiário que tenha boas ideias, que idealize essas ideias, mas que essas ideias, elas sejam humildes o suficiente pra serem práticas. Porque eu acho que tem um tom de humildade no que o Wesley vem fazendo. Tem um tom de simplicidade no que o Wesley vem fazendo. E eu acho que, além disso, tem um tom de humildade e de simplicidade no que o Wesley vem te mostrando, professor. Professor, não. Errei novamente. Presidente. O Wesley é um personagem extremamente gente boa, extremamente humilde, mas extremamente conhecedor do que ele é capaz. E por isso que ele chega numa coletiva, bate no peito e fala que é bom. Porque ele é muito bom. É muito fácil você constatar um treinador que é bom. Você pega o jogo do Palmeiras, sub-20 do Wesley, você vê, ali passava um bom treinador. Você pega o livro do Paulo Turra, você vê, ali não passava um bom treinador. Então, assim, a gente volta a ter um cargo estratégico no momento importantíssimo da temporada. A gente volta a ter um cargo estratégico no momento relevante da temporada. E com esse cargo estratégico, ele traz novamente confiança, ele traz novamente autoestima, ele traz novamente coragem, ele traz novamente agressividade, ele traz novamente um bom futebol, ele traz novamente a alegria do torcedor de ver esse Atlético. O Wesley trouxe muita coisa de volta. O Wesley foi o treinador certo na hora certa para o Atlético. E eu espero que ele continue sendo. Porque eu repito, eu concordo que esse impacto que o Wesley vem tendo não é fácil de se ter. Eu concordo que esse impacto que o Wesley vem apresentando para a equipe não é fácil de se apresentar. Mas o grande treinador, ele não faz só coisas fáceis. A simplicidade do que eu estou falando, da maneira de jogar do Atlético, sem ser algo guardiolístico ou clopista, é bonito. Mas a dificuldade de mexer principalmente no brilho dos jogadores, no impacto mental dos jogadores, da torcida, o Wesley conseguiu fazer de forma muito legal, algo que é muito difícil. Então, assim, o mais justo possível seria o Wesley ficar como esse treinador do Atlético. E o mais justo possível seria o Petralha começar a entender a importância desse cargo. Treinador tem importância de sim. O Paulo Turra fazia o nosso time ser pior sim. O Wesley faz o nosso time ser melhor sim. O Bento é melhor que o Wesley. O Kelvin é melhor que o Wesley. A Zaga é melhor que o Wesley. O Christian é melhor que o Wesley. O meio campo de Fernandinho e o Eric e Vitor Bueno é melhor que o Wesley. Vitor Roque é melhor que o Wesley. Quer demonstração melhor do que essa, o presidente? O Vitor Roque, quatro jogos com o Wesley Carvalho, três jogos com o Wesley Carvalho e quatro gols. Algo que te interessa diretamente. Um garoto que poderia estar sendo muito mais valorizado e poderia ter feito muito mais gols com a camisa do clube se tivesse um técnico que potencializasse ele no momento certo. E a realidade é que esse técnico, ele chegou e pode passar mais seis meses com o Vitor Roque, para o Vitor Roque seguir fazendo o que vem fazendo, que é o mais importante, que são gols, e ter uma temporada histórica. Eu estou muito ansioso para ver esses seis meses de parceria entre o Wesley e o Vitor Roque. Acho que pode dar muito certo. E acho que pode ajudar nos seus negócios, presidente. Lembre disso. Treinador bom influencia não só o time como um todo, influencia o clube como um todo. Lembre disso.